Em cada momento eu penso em ti És o meu sustento És tudo pra mim Eu não sei mais como Vou continuar Eu preciso da tua voz pra me guiar Em cada momento eu penso em ti És o meu sustento És tudo pra mim Eu não sei mais como Vou continuar Eu preciso da tua voz pra me guiar Senhor quero ouvir a tua voz Eu me sinto tão sozinho aqui E todas essas vozes na minha cabeça estão clamando, estão pedindo para eu desistir Mas eu nunca vou deixar pra trás Tudo aquilo que o Senhor já fez por mim Porque eu sei que hoje eu posso ser usado como vaso pra fazer alguém começar a te seguir Mas essas vozes estão me afastando A função delas é distrair Me ajuda a manter o foco Se não as vozes me sufocam Fazem tudo pra eu cair Por isso eu quero focar só em ti Quero me livrar da distração Todas essas vozes vão sumir quando eu tiver você morando no meu coração Tua voz acalma minha alma Tua voz acalma minha alma Por isso eu quero muito ouvir Você guiando o caminho para mim Em cada momento eu penso em ti És o meu sustento És o meu sustento És o meu sustento És tudo pra mim Eu não sei mais como Vou continuar Eu preciso da tua voz pra me guiar Em cada momento eu penso em ti És o meu sustento És tudo pra mim Eu não sei mais como Vou continuar Eu preciso da tua voz pra me guiar Ouça a voz de Jesus Em meio ao barulho do mundo Eu preciso da tua voz 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 Obrigado.